Então, olá a todos. O meu trabalho se chama Docência na Educação Superior, Compreensões sobre Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele é da minha autoria, Cláudia Lisandra Lenk, e do Licinéia Aparecida Graça da Silva. Esse trabalho é baseado na Educação Superior e na tríade da universidade que é estabelecida pela Constituição Federal, no qual o ensino, pesquisa e extensão constitui um tripé, que são os pilares da Educação Superior. Um tripé com interdependência, mas indissociável, em que o conhecimento e a socialização da extensão vão cumprir os valores éticos e a função social. A pesquisa vai estabelecer subsídios para o conhecimento ser investigado, e o ensino, a principal orientação que se tem para com a formação profissional. Então, o ensino, ele vai possuir uma formação singular, de subsidiar e promover as demais ações docentes. A pesquisa vai nortear as práticas de ensino e a relação de pesquisa e ensino, ela está implícita nesse processo. Ela não pode ser realizada de forma aleatória, sendo a pesquisa um dos principais elementos do ensino, que leva o processo formativo a justificativos e objetivos do conteúdo temático. E a extensão, como parte dessa tríade, ela vai reforçar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, principalmente porque ela é compreendida entre a mediação da universidade, a sociedade e as culturas. Então, nesse sentido, a gente procurou discutir as compreensões sobre ensino, pesquisa e extensão, de professores que atuam na educação superior, para entender como eles compreendem a importância da tríade. E aí, como procedimentos metodológicos, a gente tem uma pesquisa qualitativa em educação, que utilizou um questionário, que vai se apresentar no próximo slide, sobre ensino, pesquisa e extensão, com 272 indivíduos, docentes, que atuam na educação superior participando, e a análise dessas questões foi feita através da análise textual discursiva. Aqui está o questionário, então, assim, ele é um questionário simples, que tem primeiro perfil, e daí as três últimas perguntas, que são, como você compreende o ensino na sua atuação da educação superior? Como você compreende a atividade de pesquisa na sua atuação no ensino superior? E aí, caracterizando um pouco os nossos profissionais, a maioria ficou do sexo feminino, entre 31 e 35 anos, com a titulação de mestres, que atuam em universidades públicas com regime de dedicação exclusiva. A maioria relatou exercer atividade de ensino, pesquisa e extensão, durante os processos de formação na graduação, e 91% respondeu que está vinculado exclusivamente ao ensino ou preponderantemente ao ensino. E aí, quando a gente vai para a compreensão sobre o ensino, a gente conseguiu uma categoria, que foi a ação pedagógica reflexiva sobre o ensino, onde os professores vão dizer que a percepção deles vai dialogar muito com o que Costa e Santos vai apresentar para nós, que é o objetivo de qualificar o processo de ensino e aprendizagem, e que precisa de um docente que reflita e desempreme práticas pedagógicas de uma ação reflexiva. Então, eles vão abordar o ensino sobre a compreensão do ensino desses professores. É um ensino reflexivo e crítico, no qual é possível desenvolver ações promovendo transformações sociais necessárias, em que haja qualidade da docência, dependendo da reflexão sobre as práticas pedagógicas e a avaliação permanente das suas ações. Então, diante disso, o ensino para o docente é evidente. E aí, quando a gente vai refletir sobre a pesquisa, a gente vai ter três questões sobre a pesquisa. Então, três categorias que a gente conseguiu formar. A primeira é a possibilidade de construção de conhecimentos e saberes, que propõe o pesquisar como uma prática científica. O envolvimento dos estudantes na construção de conhecimentos científicos, aproximando o teórico e o prático, o percurso mais adequado. A segunda categoria que nós vamos ter, que os professores compreendem a pesquisa, é uma tríada de formação profissional, que vai na atividade de pesquisar, mas que não há subordinação entre ensino e pesquisa, nem ao contrário, que é importante criar laço para que os dois andem juntos. Então, pesquisa e ensino precisam andar juntos para ter uma formação profissional. E o terceiro é o ensino para a formação profissional. E aí, vai preponderar que o ensino é mais importante que a pesquisa, porque o ensino é uma tarefa diária. E aí, todos esses eixos da tríade que a gente conseguiu investigar na orientação de pesquisa desses professores, é que possuem igual importância profissional, mas, no entanto, o ensino tem uma atenção maior. Em todas as três resoluções de pesquisa, o ensino vai ter uma solução maior. E aí, quando a gente vai para a extensão, a gente tem duas categorias. A extensão é uma ação e ação interdisciplinar prática. E aí, quando a gente vai para a categoria da extensão é uma ação, demonstra a visão dos docentes de que o ensino é uma atividade essencial na educação superior, e a extensão seria uma ação secundária, que não teria grande importância. Então, essa categoria estabeleceu a concepção de que a extensão é importante e precisa ser realizada. No entanto, em comparação com outros elementos da tríade, ou seja, ensino e pesquisa, ela ficaria em segundo plano, posterior ao ensino. Então, a extensão é tida como um apêndice nesse processo educativo. E aí, quando a gente olha para uma segunda concepção, a categoria das ações interdisciplinares práticas, os professores apresentam que a extensão é participativa, integral e não fragmentada, que ela conecta o ensino, a pesquisa e a extensão para uma universidade integral. E aí, a formação integral dos estudantes, ela é concebida como uma mediação, entre os saberes científicos e experienciais dos estudantes, que caracterizam uma produção de conhecimento. Então, a extensão universitária, apesar de uma diretriz institucional, constitui na concepção dos professores investigados como uma articulação e eixo das relações entre teoria e prática, que promovem a integração da universidade com a escola e com outros projetos que vão legitimar o projeto político-pedagógico de ambas, sistematizando conhecimentos e integrando a sociedade. Então, o que a gente pode concluir dessas concepções dos professores? O ensino, para a maioria dos professores que atuam na educação superior investigados, é uma ação pedagógica reflexiva. Então, o ensino precisa buscar promover situações de aquisição de conhecimento com base numa reflexão. Já a pesquisa, ela tem três viés. A primeira é uma construção de conhecimentos e saberes. A segunda é uma tríade, ela faz parte do ensino, pesquisa e extensão. E aí, a terceira vai nos mostrar que o ensino e a pesquisa estão conectados e são indissociáveis. E aí, quando a gente vai para a extensão, a gente tem as categorias, que a extensão é uma ação, então é uma ação isolada, é uma ação interdisciplinar própria. E aí, essas duas concepções de extensão dos professores, a primeira vai priorizar só o ensino como uma atividade essencial. E a segunda vai demonstrar que a extensão é uma parte dos componentes curriculares. E ela está ali porque ela necessita demandar a sociedade e a comunidade. Então, a gente vê que as concepções de pesquisa e extensão dos professores, elas são múltiplas. O ensino, ela se conecta em uma. Já a pesquisa, ela tem várias, tem três viés bem diferentes. E a extensão, ela tem dois bem isolados. Então, os professores ainda não chegaram num consenso sobre essa tríade. Seria isso. Muito obrigada pela atenção.